Estou aqui com Mário Covas Neto, filho de Mário Covas, vereador de São Paulo, que participou das manifestações 16 de agosto. Você fez a convocação para que as pessoas viessem, fossem para as ruas e você mesmo foi para a rua, carregou a bandeira. Como é que você viu essa manifestação lá na Paulista? Olha, eu vi de duas formas. A primeira, com muito entusiasmo, é um momento cívico importante de manifestação, de afirmação do que a gente quer, o que a gente quer para o país, o que a gente quer para a nossa vida. É um ato cívico importante, muito importante. A segunda é de um certo receio. Esse foi o terceiro ato grande, de grande movimentação que nós tivemos esse ano aqui em São Paulo. E eu achei que esse terceiro ato, depois não se confirmou nas notícias do dia seguinte. Mas a minha impressão, quando eu estava lá, era que um ato menor do que o dos anteriores. Por outro dia, não. Talvez o horário que eu tenha participado estivesse um pouco mais vazio. Mas eu fiquei tentando refletir o que que acontece. Agora, se você tem uma presidente com um nível de desaprovação tão grande, uma revolta das pessoas todas com a classe política de modo geral, uma situação econômica muito ruim, com desemprego, com inflação, o que faria as pessoas não estarem tão mobilizadas assim para protestar? E eu acho que as manifestações, o seu grupo organizador, ele erra em não chamar os partidos para participarem. Primeiro, nós vivemos um problema político, sério, uma grave crise política, e você alijar os partidos políticos desse processo me parece equivocado. Mas não é esse o principal motivo, eu acho. O principal motivo é que as pessoas vão às ruas protestar determinadas coisas, seja corrupção, seja algo pontual. Quando você tem algo pontual para a MDK, é mais fácil de você ter uma luta com prazo determinado. Agora, aquele algo pontual, atendido ou não atendido, você, enfim, a tua luta termina ali. Quando você tem questões que são mais teóricas, como combate à corrupção, é uma coisa tão teórica que a impressão que as pessoas fazem, depois de um processo, protesto como esse, é de que, bom, agora vai acabar. E aí percebe-se que não acaba, porque não se trata de você, algo que vem acontecendo e você estancar nas coisas, não são assim, infelizmente não são. Até preferia que fosse. E eu acho que isso gera uma certa frustração nas pessoas que saem à rua para manifestar, combater, e quando vê no dia seguinte que algumas práticas continuam acontecendo. Ou seja, para ser mais explícito, você, na hora que descobre que o José D. C. Ponto estava preso pelo Bensalão e ele continuava levando dinheiro para agora comprovado pelo Lava Jato. Ou seja, até que ponto vale a pena você ir para a rua protestar quando as coisas continuam acontecendo? Talvez isso seja a frustração que leva alguns a estar num primeiro momento na rua e num segundo momento desiludido com as coisas. Por isso que eu acho que esse é o desafio nosso da classe política como um todo. Mostrar que não. A luta tem que ter uma razão de acontecer, ela tem que ter um prosseguimento, ela tem que ter uma lógica. E a desistência só favorece quem vem praticando as coisas erradas. Essa manifestação, eu estive lá presente também, subi em um dos caminhões do movimento, vem para a rua, eu participei das três, eu não achei que fosse menor do que as anteriores, pelo menos menor do que a primeira. A segunda eu achei que foi menor. Mas essa, na minha opinião, eu sei que parava a primeira, porque foi uma manifestação grande. Só que das outras manifestações, os próprios oradores, quem animava dentro dos caminhões, falavam muito contra os políticos de uma forma geral. E nessa manifestação, eu vi que o foco se restringia muito. A presidente Dilma, ao Lula, que foi chamado para a conversa. E o impeachment. Então, o impeachment é um dado objetivo. Isso eu acho que é importante. Falar sobre temas teóricos é o que eu acho que pode se tornar frustrante. Impeachment é, como é a PEC, não sei das quantas, como qualquer coisa concreta, que você pode ultrapassar, ou não ultrapassar, caso seja derrotado. Mas é uma luta que você tem data para acontecer. As lutas teóricas, elas são muito importantes, porque elas são conceituais, mas elas podem gerar esse tipo de frustração. Talvez, como eu disse, no horário que eu estive, eu estive carregando a bandeira pela Paulista, fui e voltei duas vezes, eu acho que eu estava no horário certo, mas, como eu estava carregando a bandeira, talvez as pessoas fossem abrindo na hora que a gente estava passando, e eu achei muito fácil de passar, e da outra vez, quando eu não estava com a bandeira, eu tive muita dificuldade para andar pela Paulista. Então, eu fiquei, talvez, com uma impressão errada. A verdade é que, no dia seguinte, até me surpreendi, quando eu vi no jornal, a quantidade de pessoas ainda maior do que a anterior. Mas, enfim, não importa. Eu vim de graça, falavam, eu vim de graça. É, exatamente. Mas o que é mais legal, é que as pessoas que estão lá, elas estão imbuídas num sentimento tão importante de cidadania, tão forte, que isso não tem preço. E eu acredito que, na terceira manifestação, quando a gente fala impeachment, alguns perguntam para mim, falam para mim, ah, mas eu não vou, porque é para tirar a presidente, ela não sai, não sai no primeiro, não sai no segundo. Eu costumo dizer que, a cada ato, a cada manifestação, me parece que a presidente está mais próxima do impedimento. Não sei se essa sensação... Não é só pelo ato, o ato, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o ato serve para muitos dos personagens, não a presidente, ela também, mas todos os personagens que fazem parte desses, desde juiz, desde policiais, desde parlamentares, enfim, todos os personagens, esse troço, olharam e dizem o seguinte, olha, a população está atenta. Se vier com essa coisa de, não, vamos, vamos acomodar aqui, vamos acomodar aqui ou ali, não, tem um contingente, muito grande de pessoas que estão, que não vão permitir isso. Eu acho que é esse o foco, é esse o entendimento e é isso que, que certamente vai acontecer. E havia um cartaz lá no meio que dizia assim, 90, 95% já não é mais rejeição, é ódio. Você acha que é isso mesmo? O pessoal está com ódio do PT? Olha, eu tenho visto algumas manifestações, é um ódio, ódio muito intenso ao PT, mas é um discreto da classe política como um todo. Há uma reclamação grande como se o PSDB não conseguisse fazer oposição ou não fizesse oposição. Há uma reclamação que vocês não sabem fazer oposição, uma acusação para a gente. Quando, na verdade, a gente tem procurado fazer aquilo que está no nosso alcance, a gente denuncia, faz discursos, faz artigos, fala, que é o que a gente pode fazer, né? Até toma algumas iniciativas contrárias, mas não, isso não, para esse grau de insatisfação que está, isso já não é o suficiente. As pessoas querem mais do que isso. Elas não aguentam a situação do jeito que está e vêm cobrando firmemente. O negócio do impeachment é bem isso, quer dizer, mesmo, quer dizer, a presunção de culpa dela se enverteu, não tem a presunção de inocência até que se prove o contrário, não. Agora é a presunção de culpa dela e acho até que tem, hoje, razões para as pessoas acharem isso, porque, afinal de contas, ela foi presidente do conselho de uma empresa que, durante o período que ela teve, comprou a Passadena lá, enfim, tem uma série de escandandos que estão acontecendo durante esse período. Então, é pouco provável que ela não saiba. A história de que não estou sabendo, que o Lula usou muito, com ela as pessoas já não estão acreditando mais. E o Marco Antônio Vila, o historiador, estava em cima do caminhão do Vem Pra Rua e lá comentava e deixava bem claro que é um projeto criminoso de poder do PT ou nós acabamos com esse projeto criminoso do PT ou o PT acaba com o Brasil. É um pouco disso. É, é, é. Tanto que você vê, e eu acho que não é só do PT e não é só no Brasil. Você, eu recebi esses dias um pronunciamento do Evo Morales se colocando muito contra o golpe que querem promover contra a companheira Dilma. Ou seja, você tem um projeto de poder que extrapola os limites do país. É um projeto de América Latina, claramente com Bolívia, com Venezuela, com Brasil, meio que alinhados. Um não tem tanto proteger o outro. É um projeto de poder? É, sem dúvida nenhuma. todo esse dinheiro arrecadado, se percebe que parte deles ia para o partido. Ou seja, era para financiar a permanência do partido no poder. Isso leva a gente até algumas avaliações do tipo, até quanto, até quanto as eleições, as últimas eleições foram de fato limpas. Eu não sei dizer. Eu não tenho essa resposta. Mas você começa... Mas essas dúvidas existiram. Você começa a ter mais dúvida agora. E muitos vão enfrentar agora uma eleição 2016 para prefeito com essa dúvida. Sem dúvida. Eu vou para a urna, mas será que essa urna representa realmente a realidade do meu voto? Quer dizer, é uma questão que tem que ser resolvida antes das eleições da prefeitura. Não, não. Essas são regras que você tem que mudar para efeito de eleição. Não é possível que os partidos não fiquem fiscalizando isso. É que você tem que fiscalizar mesmo. Qualquer computador, pode até celular, as pessoas são capazes de receber um vírus, etc., que modifica, que causa algum problema. As urnas não têm nada disso. Sabe? É um pouco estranho. Você vê mal funcionamento mecânico, mas em software, nunca vi se ter alguma notícia de que o sistema todo teve algum tipo de problema. Tudo bem. É uma turma muito eficiente. Tudo bem. Pode nunca mesmo ter tido problema, mas isso não afasta a ideia de que há dúvida e não afasta a ideia de que os partidos tenham controle sobre isso. Vamos verificar se não teve mesmo técnicos dos partidos. Não é para você mudar a programação, não é nada disso, mas só para você ver se ela está funcionando de uma maneira adequada. Quer dizer, existem já alguns países que recusaram todo o sistema moderno que foi feito no Brasil com medo das fraudes. Senhora, se eles têm, por que nós não vamos ter? É natural. É natural que se tenha. Por último, e para fechar, você acha que esses movimentos Brasil Livre, Revontados Online, Vem para a Rua, devem ingressar na área política, devem ser chamados aos partidos e se aproximarem? Eles já estão na área política. Eles podem demonstrar na área partidária. Muitos estão, muitos não estão, porque alguns acham que os partidos todos não conseguem representá-los adequadamente. Eu acho até que o movimento, ele fez bem e cresceu na medida em que ele pôde atuar de uma maneira autônoma. Com isso, ele pôde juntar pessoas que eventualmente não estariam juntos na rua, porque eram ligados a esse ou a aquele. Mas, eu acho que eles erram no seguinte, eles podem ficar na organização, eles podem ser o centro de controle, eles que arregimentam, etc., mas convidam não só as pessoas, mas os partidos para estarem presentes. Eu acho que você rejeitar isso, até porque um processo de impeachment passa pelo Congresso Nacional. E quem está lá no Congresso Nacional são pessoas eleitas pelos partidos que representam os partidos. Ora, se você rejeitar, como é que vai prosperar a tua proposta? Você tem que se aliar e não rejeitar. A menos que façam uma revolução. E não estão se propondo uma revolução. Não, e nem é o caso, nem é o caso deles, nem é o caso, essa hipótese não existe. O que existe hoje é um desejo de ver a crise política ser resolvida. E me parece que a maneira mais adequada nesse momento dela ser resolvida é com a saída da presidente. Mas no processo legítimo, constitucional, nada de, não é ruptura, ninguém está pregando ruptura. Então, se pregando é mudança. hoje você não consegue melhorar economicamente o país porque as mudanças econômicas dependem de uma vontade na natureza política. Ora, se essa crise política existe, você não consegue transpor ou superar o problema político e o problema econômico fica em segundo plano. portanto, você precisa mudar, precisa primeiro acertar a política para mudar a área econômica. E se isso a gente não fizer logo, vai agravando as duas coisas. Especialmente a área econômica. E aí sim a coisa vai ficando pior. Muito pior. E hoje o que está ditando é a caristia. A questão na ideológica, muitos não foram para a rua pensando em socialismo, em capitalismo ou em corrupção, mas foram pensando que não conseguem pagar a sua conta de luz, não conseguem ir para o mercado, o seu aluguel, o desemprego do seu filho, a pensão, encontrei uma senhorinha que perdi 50% da pensão, estava ali. Hoje o deputado Ramal me diz o seguinte, o número de desempregados que se tem no Brasil hoje é sempre de 1 milhão e 400 mil pessoas. É um número assustador. Você tem hoje uma inflação crescente. Você não tem, você não vê perspectivas dessa coisa melhorar. Todos os índices que são anunciados econômicos, eles vão piorando ao longo dos meses. Então, é triste de ver isso. É preciso parar isso logo. É preciso parar isso logo. E os políticos têm aí um papel fundamental nisso, junto com as ruas. Exatamente. É exatamente isso. É junto. Não pode ser parado. É junto. Legal. Continuamos na rua até que a coisa mude. Um abraço. Valeu? Muito obrigado mais de uma vez. Valeu.